Fala, pessoal! Tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o episódio número 8 da série O Expresso do Amanhã. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o episódio 8 da série O Expresso do Amanhã, cuja qual a gente vem comentando aqui no canal de todos os episódios. Então, se essa é a primeira vez que você conhece o canal, já se inscreve para acompanhar as próximas análises, os próximos vídeos. Eu também falo sobre literatura, sobre outros filmes, enfim, cultura no geral. E aqui, nesse episódio número 8, a gente tem, talvez, o ápice de tudo que foi construído aqui na série, que é chegar na Revolução. Como a gente já havia comentado desde lá do início, a série começa com uma pegada um pouquinho mais de suspense, um thriller, e vai caminhando ali aos pouquinhos para entrar na Revolução, e é o que está bem acontecendo agora. Em relação a essa construção, tem algumas coisas para comentar. Por mais que o roteiro muitas vezes tenha dado saídas fáceis, e isso foi algo que eu critiquei ao longo dos vídeos, dizendo que muitas vezes parece que as coisas se resolviam de forma extremamente rápida, extremamente fácil, vendo esse episódio, nós não podemos negar que, apesar disso, as coisas foram bem construídas, as peças foram colocadas em lugares certos e não foram esquecidas. Por exemplo, todos os personagens que tiveram uma função narrativa a favor ou contra a Revolução, de alguma forma, ou de alguma das Revoluções, já que a gente tem a Revolução da Terceira Classe, dos fundistas da Revolução da Primeira Classe, eles foram colocados aqui no seu momento de tomar posição em relação à Revolução. A gente tem, por exemplo, o Nolan e a Ruth, que vão lá e derrubam a Melanie. Apesar de que, nesse sentido, eu tenho uma pequena crítica a fazer, que é a questão da L.J., que, como a própria Melanie fala, vocês vão acreditar nela, é uma personagem que, apesar de ser uma personagem um pouco mais profunda do que os demais, porque ela tem essa questão da psicopatia, tudo, e até mesmo por isso é estranho que o pessoal confie nela tão fácil. Por mais que o Nolan tenha os seus interesses e a Ruth esteja sendo manipulada e os pais da L.J. são os pais dela e também são dois babacas, o resto da Primeira Classe cair nesse conto do Vigário é um pouco estranho, mas, ao mesmo tempo, tudo bem, eu entendo que isso tem que ser feito para se agandar. Eu só acho que as provas que eles tinham ali naquele momento para acusar a Melanie de uma Revolução eram muito pequenas, muito baixas, muito rasas, o que torna até estranho que, até então, isso nunca tinha acontecido, se era tão fácil, só colocar em questionamento, prender ela e já era. Então, eu acho que faltou alguma coisinha a mais para motivar essa Revolução da Primeira Classe, do que só acreditar numa menina de uma adolescente de 16 a 17 anos que, inclusive, tinha sido julgada há pouco tempo atrás. Que, ah, não podemos esquecer que no julgamento dela tinha gente no júri que fazia parte da Primeira e da Segunda Classe que concordaram com a coordenação dela. Depois a Melanie que acabou passando um pano. Então, assim, dá para ver que a própria Primeira e Segunda Classe não botava tanto fé na palavra da L.J., mas tudo bem. Como eu falei aqui, a gente teve a questão do Nolan, da Ruth, dos próprios pais da L.J., mas a gente também tem a questão do Javier, que ele também foi bem encaixado, já que em todo momento se mostrava um cara que não botava fé, não botava a mão no fogo e tudo que a Melanie defendia. Ele estava ali fazendo a função dele de engenheiro, mas ele se sentia incomodado. Várias vezes ele falava, tipo, ah, fruto do pau da barraca, vamos pela verdade. Então, aqui, no final, ele ter, digamos assim, se revoltado ali faz sentido. Assim como o Roche, né, que é o policial, né, o careca lá, na hora dos operadores também, ele abrir mão e tudo. Faz sentido o que foi construído. A gente tinha comentado lá no início, quando ele estava conversando com o Leighton, que ele parecia ali ter um pouco mais de humanidade, que ele era um cara um pouco mais diferente, tá? Parecia, pelo menos, entender um pouquinho o lado do Leighton, e aqui isso foi bem encaixado. Assim como o parceiro da Tio, que sempre se mostrou um covarde, um canalha, e até nessa hora ele se mostrou um covarde, um canalha. Ele se preocupou, não me defender o trem, não me fazer revolução. Ele falou, vou me defender, essa farda não vai me proteger. Faz sentido como o personagem que foi construído. Então, nesse sentido, não tem o que reclamar. A série que o Sul conseguiu, apesar das suas facilidades, das suas conveniências, colocou as peças no lugar certo, e eu acho que isso, pelo menos, mostra que foi bem desenhadinho, bem escritozinho o roteiro, nesse sentido, se preocuparam em não deixar tantos furinhos. Mas, quando eu digo se preocuparam em não deixar tantos furinhos, ainda tem alguns. Vamos lá, quero comentar sobre eles. A gente tem, primeiro, um furinho que parece besta, mas nem tanto que é. Quando começou ali a briga na primeira classe, que o cara, só com uma arma, acabou atirando e quebrando uma das janelas, o frio era para ter invadido aquele lugar. A gente já teve um exemplo, nessa mesma série, como o frio age em relação a quando ele invade um dos vagões. A gente esteve lá no início, quando congelou boa parte do açougue, a gente teve a Melanie usando a pistola de gelo contra a Josie. Então, nesse sentido, ver que a janela quebrou ali e não aconteceu nada na primeira classe, me pareceu um pouco furo. Podia ter dado o tiro e não quebrado nada. Podia o tiro ter acertado uma parede. Enfim, o fato de ele ter quebrado a janela e não ter acontecido nada, me parece estranho. Se eu estiver errado, vocês podem comentar também. Não tem nenhum problema. Ainda em relação ao furo, o que eu acho estranho é que, enfim, eu acho que, na verdade, não é nenhum furo, literalmente. Mas é um erro de conceito que a série quer passar. A todo momento, a série fala sobre o trem, ter mil e um vagões, que ser algo grandioso e tudo mais. E eu não acho isso errado passar essa mensagem. Mas eles batem nessa mensagem todo início do episódio. E várias vezes, quando eu vou falar do Snowpiercer, eles sempre colocam esse adjetivo, o trem de mil e um vagões. Sendo que eu já tinha comentado que, até por causa que essa era de tanto orçamento, a gente tem poucos cenários. Então, assim, esse trem de mil e um vagões parece que fica reduzido a uns 10, 15 vagões. O que é algo que parece que 30 dá uma grandiosidade, mas fica pequeno. E aqui a gente teve uma coisinha que me incomodou, que é na parte quando os operadores acabam descobrindo ali a Light e o senhor, o velhinho, que cortaram a eletricidade, um dos operadores vai correndo avisar o Lolo que está acontecendo problema no fundo e na terceira classe. E se ele estava lá, perto do fundo, perto da terceira classe, como que eles conseguiram chegar tão rápido na primeira classe, que a gente estava tendo na primeira classe porque eles estavam no vagão do pai e da mãe da LJ, de forma tão rápida? O trem de mil e um vagões, ou seja, demoraria muito para ele chegar, mesmo se ele estivesse utilizando aqueles carrinhos que ficam ali na parte de baixo do trem. Inclusive, me vem a pergunta, se eles cortaram as eletricidades, por que eles não cortaram a eletricidade daqueles carrinhos, por exemplo? É algo que fica um pouco desconexo, já que aqueles carrinhos podem ser utilizados pelos policiais. Então, é algo que não encaixou muito bem. Eu acho que o fato de ele ter chegado lá tão rápido, mesmo com os carrinhos, não justifica, porque parece que foi algo de questão de dois, três minutos e novamente é um trem de mil e um vagões. Mas, enfim. Voltando para a parte das revoluções, eu quero aqui destacar o papel da Tio, principalmente a Tio e o Leiton trabalhando juntos. Eles são uma dupla que começaram a se formar desde o primeiro episódio e que foi bem construído. Toda a forma como eles começaram ali no conflito, a Tio foi um pó aos poucos entendendo o lado do Leiton, o Leiton também foi aos poucos começando a confiar na Tio, culminando com esse momento onde os dois estão ali liderando parte da revolução, é muito interessante. Sendo que eu tenho que dizer que a Tio é uma das personagens mais complexas aqui, junto com a Melanie, coisa que eu já tinha comentado da Melanie em um episódio anterior, a gente vê as contradições, a gente vê que ela é uma personagem que ela quer acreditar naquilo, ela quer lutar pelos fundistas porque ela tem aquela angústia dentro dela de fazer algo certo, até algo que ela carrega diante do trem. Então, a gente tem tudo isso que também é corroborado pela própria atuação da atriz, já que em vários momentos a gente vê na expressão dela toda essa insegurança. Ela quer ajudar, ela quer fazer tudo isso, mas ao mesmo tempo tem a companheira dela, Jinju, na segunda classe, ela tem segurança de como tudo aquilo vai ocorrer, talvez existe aquele conflito emocional. Então, eu gosto muito da personagem da Tio e eu acho que ver ela agora nesse momento lutando ao lado do Leito e tudo, é algo gratificante, é algo muito bom mesmo. Ainda falando sobre essa parte do Leito e da Tio, como acontece aquela cena do confronto no vagão Leito, nessa cena a gente tem algumas referências que eu achei interessantes. A primeira não tem nem necessariamente uma referência, mas eu acredito que sim, que é o fato lá da caixa de papelão no meio com a cabeça do oficial dentro, que é uma referência ao filme clássico Seven, dirigido pelo David Fincher. Se vocês não assistiram esse filme, eu não vou falar exatamente para que referência que é, porque esse é um filme que vale muito a pena vocês assistirem. Mas é sim, eu pelo menos considero que é sim uma referência a esse filme, porque novamente é algo muito parecido para ser só coincidência. A gente ainda tem referências à própria obra anterior, que é o filme de 2013, toda aquela cena ali do conflito, de luta com o machado, com a luz piscando, faz referência a isso, e principalmente a cena onde o jovem morre na frente do Leighton. Faz uma referência ao amigo do Kurtz que morreu na cena também no filme de 2013. E é algo que eu achei legal a referência, apesar de que ela se posicionou só como uma referência mesmo, já que a cena no filme tem muito mais peso por todo o contexto da amizade, ou pelo menos da admiração que o menino tinha com o Kurtz, e também pelo contexto de história que envolvia eles ali, que a gente descobre no final do filme. Então, foi uma referência, mas também não teve o peso que poderia ter. Mas, tudo bem, isso também serviu para mostrar todo o ódio crescendo ali no Leighton, ele se abalando porque ele vê essa morte, depois ele vê a morte da menina ali que estava sendo feita de refém, pelo Nolan, depois ele vai vendo mais mortes, enfim, ele vai ficando cada vez mais enfurecido e talvez perca o controle, como o Pike falou que é o que deveria ser feito. Inclusive, o Pike, para quem não se lembra, é aquele cara que era contra o Leighton, que batia de frente com ele lá no primeiro episódio e que foi engavetado, inclusive, porque o próprio Leighton pediu. E aqui, eles iam cumprir a promessa, eles iam tirar ele da gaveta, mas, aparentemente, ele vai trair o pessoal do fundo por causa de ganância, ambição, coisa que também já tinha sido trabalhado. Então, como um todo, dá para considerar que apesar dos furinhos ou outro, a série, no geral, teve um roteiro bem trabalhadinho, pelo menos até agora, chegando nesse oitavo episódio. O que nos resta pensar é no nono e décimo episódio, ver no que isso vai desenrolar. A gente tem mais dois episódios das relações da Revolução, entender o que vai acontecer com a Melanie, com o Leighton, com o Cachill, com cada um dos personagens, o desenrolar deles, com o próprio Miles, que ele está preso na cabine, com o outro engenheiro. E uma coisa que eu acho fundamental, que eles colocam, pelo menos, pelo menos, um mínimo de importância agora, é a personagem da Jinju, já que ela é uma personagem que tem relação com a Chill e relação com a Melanie. Ela é uma personagem que parece ser extremamente influente ali com a Melanie, que ela parece ter uma importância muito grande naquele trem, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que ela faz. Então, eu acho que nos próximos episódios seria interessante se a gente tivesse um pouquinho mais de resposta ou um pouquinho mais de importância para as ações dela, já que, inevitavelmente, ela vai ter que escolher um lado. O Chill, Melanie, barra trem. Então, eu acho que vai ser algo interessante para a gente acompanhar nesses últimos dois episódios. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar, porque isso me ajuda demais a fazer o Resenha de Minuto crescer na plataforma. Além disso, eu estou deixando aqui na descrição o link para o canal de Resenha de Minuto lá no Telegram, porque, como o YouTube não notifica todo mundo dos vídeos que saem porque o algoritmo do YouTube é ruim, lá no canal do Telegram eu vou mandar uma mensagem sempre com o vídeo sair e vocês vão receber. Sem algoritmo, sem nada, então é certeza que saindo vídeo aqui no YouTube vocês vão ficar sabendo. Caso não tenha o aplicativo do Telegram, baixa, é rapidinho, é igual o WhatsApp, é só cadastrar o número, vocês já vão estar participando, coloca aqui no link e vocês vão receber as mensagens, beleza? É isso, comenta aqui também o que vocês acharam sobre o episódio, eu espero vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto